A empresa ali, vieram de caminha? Vão pro show, né? Mamãe passou açúcar em mim, mas foi só no lugar, viu? E aí, tudo bem? Vocês estão tranquilos? Obrigado por vocês terem vindo, obrigado. Salve de palmas pra vocês, vocês são muito caralho. Obrigado, obrigado por ser convido. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu perguntar aqui, todo mundo que tá aqui já viu a gente ou tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Levanta a mão só pra gente ver. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Tem umas 50 pessoas, 60... Oi, tudo bem, irmão? E aí, tranquilão? Beleza? Nossa, sua aqui já tá foda, chegou aqui, mano. Esse é aquele que não pode ir no ônibus, mano. Não pode, que ele levanta, o motorista fala, vamos foder esse cara, já dá aquela brecada, né? E aí, beleza? Obrigado. Todo mundo de Apugarama, tem alguém aqui que não é de Apugarama, só pra gente se localizar, todo mundo aqui é de Apugarama. Série de onde, mano? De Curitiba. De Curitiba? Não parece, porque alguém fala com estranho, não tá falando, né? O pessoal fala, coisa... Saiu de Curitiba pra ouvir a gente, obrigado, viu? Nossa, a gente não precisava. Obrigado, devia ter pagado uns... 80 reais, né? Tem uma lenda que curitibano é fechadinho, mentira, né? É, peguei a unha de 14 anos, nossa... Desculpa, 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 tira essa, tira, tira, tira. Eu tava lá, esses dias em Curitiba, no dia da Priaca, né? Que minha avó... Ah, ah, 30 segundos de neve! 30 segundos de neve! 30 segundos de neve! O meu colega aqui em Herapongas falou, pai, onde é que vai ter neve aqui em Herapongas? Eu falei, melhor você perguntar no posto aqui, né? Naquele tempo é muito foda, sabe por quê? Porque eu não tô acostumado com muito frio, mano. E aí eu levantei de manhã, eu cheguei lá, batei, pá, aí tirei... Falei, cara, voltei pra cama, ele tava lá. Toca, pantuba, luva... Eu falei, piroquinha, tem que trabalhar, neném! Aí ele, nem foda, né? Falei, mas não dá mesmo, gente, tá, não tem como. Falei, eu preciso de você, criança. Aí a minha esposa, não... Ele tá tão geladinho. Falei, ah, tá gelado. Nossa, ele tá tendo hipotermia. Falei, não, mas eu resolvi, isso. Eu peguei ele, levei até a cozinha, deixei lá, voltei pra cama e deitei do lado dela, sabe, o conchinho. Ela falou, cadê? Falei, coloquei no... No micro-ondas. De repente, eu escutei, pá, 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 pá. Você colocou no modo pipoca? Você colocou no modo pipoca? E aquele dia, eu tava em Curitiba, mas me apresentei do lado de Curitiba. Me apresentei em Castro, que tava muito frio em Castro também, bastante, muito gelo. E em Castro rolou uma parada muito louca. Fiquei sabendo aqui também, essa semana, roubaram uma joalheria. E os caras levaram milhões aqui, os caras, nem pra dividir com mais, né, mas levaram muito lindo. E lá em Castro também rolou um assalto foda. O cara assaltou um posto de gasolina, levou a 75 reais, mano. De bicicleta, né, sabe? Como vai na chuva, mano? E eu tô falando, é real, hein, velho. Cês viram? Saiu na imprensa. Cara, eu falei, pô, como é que cê assalta um posto de gasolina de guarda-chuva? O cara chegou na caixa pro guarda-chuva? Já assalta. Aí a mina. E se eu não der a dinheirinha pra você? Vou enfiar isso aqui no seu cu e eu brinco. Vocês já imaginam o cara saindo com 75 reais? Ele corre, aí vem os dentistas. Mano, esqueceu o mara-chuva! Ei, como é que cê assalta um posto de gasolina? Como é que cê assalta, velho? É parecido com o pire, né, mano? E o pior é que agora todas as penitenciárias do Paraná, cês tão sabendo essa parada? Esse cara é um daqueles que já vai pegar essa nova lei, que todas as penitenciárias do Paraná agora vão ter que ter biblioteca. Cês tão sabendo isso, né? Os livros, pros enfermos lerem, eu até imagino os livros que vai dar desinuação com esse povo. O cara é um diru, assalta a bordo central, assalta o teu empagador, só o livro de autoajuda, deve ser, né? Imaginam que o goleiro Bruno tá lendo? Povarrapa, né? Mano, como é que, como é que, o que que tem a cabeça de criar uma lei dessa? Ela vai além. Cada livro que eles lerem, e fizerem um resumo do livro que leu, diminui, se for aprovado, né? Sei lá, tem um fiscal, bota lá que vai ler a redação, e aí vai ser diminuído um dia na pena do carro. Cê acha que esses caras lá e lerem livros, mano? As mulheres vão fazer uma visita íntima que ele fala, olha, pega lá o donkaz, 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 burra, você pega lá o burro, você pega lá o burro, mas como é que o mel vocês fazem? Vou fazer o vestibular. Pega lá o burro com o resumo daquela bosta, vai dizer que vocês não entram. A cara de quem leu, donkaz, burro? O pi, era viadinho, donkaz, burro mesmo? Hã? Não sei. O mel não está sabendo, né? Aí a mulher pega lá para o resumo, não dá o burro para mim e traz. Aí você vai falando, cara, mas e a fiscalização, mano? Você acha que os caras não vão fiscalizar? Vai entrar com uma folha de sulfite? Os caras vão fazer a fiscalização ali. Mano, mas a mulher entra com o celular na perseguição. Não vai entrar com a folha de sulfite no rabo? Entra tranquilo, de boa. Mas se eles saírem da internet, depois ficarem ali quatro, cinco anos lendo, tem uma vantagem nisso tudo ainda. Vão sair dali mais furtos. Quando eles forem fazer um assalto novamente, a parada vai ser diferente. O que eles vão chegar? E aí, mano, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem sua carteira, mano, eu nada seria. E lá em Castro, velho, rolou mais ou menos o que está rolando aqui em Apucarão, o que rola em Londrina, o que rola em todo lugar. Um lugar para ter passarinho, né, mano? Aqui também, aqui em Apucarão é regado, não é? Pou, mano, aquele shopping, esses dias eu estacionei meu carro ali na frente. Nossa senhora, quando eu botei, Jesus. Enfim, só pede, acho que, para Londrina, né? Eles estão sabendo, né? Tem algum Londrina nesse aqui? Se tiver também, bota-se, mas em Londrina... Londrina de passar... Aqui tem um cara, acho que dá o Elf, que eu estava fazendo a parada. Mano, em Londrina, demais. E elas cagam muito, mano. Londrina é mais a capital do café, capital da merda. Não, não tem a dúvida disso. Esses dias eu precisava ir na Folha de Londrina, fazer o... O cara da Folha me ligou para fazer uma matéria a respeito do show. E aí eu falei, mano, para um amigo meu que trabalha Londrina, eu falei, onde é que fica a Folha de Londrina? Eu falei, fica ali no centro, tem um bosque, tem a coxa acústica, a Folha de Londrina é no centro. Falei, preciso ir lá e tal. Ele falou, você faz o que, mano? Eu falei, eu vou de carro, você estacionar no centro de Londrina? Falei, porque é foda? Eu falei, é mais fácil achar um doador de rito e uma vaga no centro, você não tem noção. Falei, mas é muito difícil o carro, lá no bordo, é igual aqui para estacionar, é muito difícil. Aí eu cheguei, falei no centro de Londrina, próximo da Folha, aí vi lá o bosque, quatro vagas, uma, duas, três, quatro. Falei, aí... Falei, agora não tem raro, mano. Fui lá, estacionei, cinco minutos. Eu não fiquei mais que isso, até porque o repórter não estava no jornal. Quando eu vou, eu olhei o capu do meu carro, falei, porra do meu marido. Na terceira guerra, eu não vou fazer fugir para o mulher, não, mano. Eu vou fazer com merda de pôr. Nossa, eu vou fazer um safinho, Nossa, eu vou fazer um trolado, eu vou sair do cu do povo. Eu vou tomar vermelho, mano. Você está comendo uma derrada, com tudo. O que é isso, mano? Vou tirar essa foto aqui. As polvinhas de Londrina são das piores dessas que existem. São as polvinhas de Akibauer. Cagam 24 horas. E tudo que cai no chão, elas comem. Mendoim cai no chão, polvinha come. Hipoca cai no chão, polvinha come. A Curitiba ali cai no chão, comer é polvinha. E os maconheiros. Tem muitos maconheiros aqui essa noite? Vieram junto com as virgens, é o que fez, pá. Os maconheiros de cidade de Londrina, o que eles fazem para fumar um beck, não é? Eles vão aonde para disfarçar? De bardar? Quem que está em cima da porra da arte? Os caras chegam, acendem uma tocha, são despertos para caramba, aí eles acendem o cachorro da paz, a marofa soca. As polvinhas estão lá em cima, mano. Bolão! Já dá porra, hein? Nossa! Vou detonar! Aí eu detonar, mas mantém o respeito. Até vai naquela cor, já... Aquele tipo sorvete... O que as polvinhas fazem no final da tarde quando elas se reúnem no calçadão, vocês sabem? Uma assembleia. É, mas elas veem onde elas vão cagar no dia seguinte, mano. Sempre tem uma polvinha sindicalista lá na frente. Companheira Pombinha! Não sei o que é pior, a minha imitação é vocês pagarem a cabeça. Companheira Pombinha! Amanhã, Companheira Pombinha Amarelinha vai cagar na Zona Norte. Companheira Pombinha Rajadinha na Zona Leste. As Companheira Pombinha Branquinha na Zona Oeste. As Companheira Pombinha Afrodescendente vai cagar no 5 Conjuntos. Aí o Afrodescendente levanta a patinha assim, sei lá, ah, no 5 Conjuntos não é de nós cagar, não. Por que, Companheira? A Prefeitura tá cagando lá, ó. Galera, obrigado que vocês vieram essa noite, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Nós temos 3 comediantes essa noite aqui. é... é... tem... tem... tem...